A vida seria bem melhor Nos dedos velozes da emoção Eu vou cantar até o amanhecer A felicidade que há em mim Mas vou cantar com olhos de não ver Que o meu canto um dia vai ter fim O sol é a lua de amanhã O mar é o rio que já foi A terra promessa temporão Sem antes, durante e nem depois Mas certa incerteza vai além Compensa e acende o coração O medo da morte é quase um bem Que um dia levamos ao porão Eu vou cantar até o amanhecer A felicidade que há em mim Mas vou cantar com olhos de não ver Que o meu canto um dia vai ter fim A vida não para de doer Do grito primal à extrema unção Como um horizonte a se perder No verde fantasma do sertão E o tempo fotógrafo maior Revela uma nova dimensão A vida é a morte ao meu redor Viver nunca foi morrer em vão Eu vou cantar até o amanhecer Eu vou cantar até o amanhecer A felicidade que há em mim Mas vou cantar com olhos de não ver Que o meu canto um dia vai ter fim Que o meu canto num aire Que o meu amor já 들어 Eu vou cantar até o amanhecer Para um mundo semakin M sins com os romf 71 S pertencem worst刻 E aí